Abertura Nós estamos super felizes hoje no Dia Internacional da Mulher, o programa está ótimo, estamos falando de mulher sobre mulher e vamos falar de moda. Que mulher não gosta de roupa, hein? As mulheres estão ganhando cada vez mais espaço entre os empreendedores que se arriscam em um novo negócio com um jeito todo próprio de administrar. Elas estão conquistando seu lugar ao sol para ser uma empreendedora de sucesso. É preciso, antes de um perfil específico, gostar do que faz, saber como faz, buscar conhecimento sobre o negócio e, além disso, se lançar para um novo desafio com toda a coragem e determinação. No programa de hoje, nós estamos recebendo a estilista e empreendedora Milena Bueno, que vai contar um pouco da sua história para a gente. Tudo bem, Milena? Oi, tudo bem. E a querida Cláudia Metzni. Que é a nossa consultora de moda, a nossa consultora de imagem, ela que faz tantos trabalhos maravilhosos aqui no nosso programa. Agora, Milena, você trouxe a Milena. Pois é, você viu, eu não garimpo só moda, eu garimpo a empreendedora da moda. E eu trouxe para a gente a Milena Bueno, que é uma moça que tem uma bagagem, uma história, uma construção de vida que nos encantou. Então, mas alguma coisa impressionou você? Alguma coisa que ela fez? Sim, primeiro assim, eu tive a honra da Milena me procurar para que eu fizesse o catálogo de moda. Eu falei, nossa, Milena, que prazer eu ser a sua, entre aspas, embaixadora, embaixadora da marca. Ela falou, Cláudia, o perfil da minha mulher é uma mulher empreendedora, é uma mulher que busca, uma mulher, uma mãe, uma esposa, ela não quer a modinha, ela quer uma coisa um pouco mais definida. Eu falei, como funciona a tua loja, né, pra saber e tudo mais. Ela falou, Cláudia, eu tenho uma moda móvel. Eu, moda móvel? O que é isso? Será que é um termo novo? Ela falou, não. O dia da foto você vai ver. Aí chegou uma carreta toda adaptada a uma coisa muito bacana, que realmente me impressionou pela atitude, o empreendedorismo de uma jovem talentosa, que não fica só no papel o desenho. Quer dizer, a menina constrói, ela costura, ela termina com o consumidor final. Todo processo, e ela vende. E ela leva até o consumidor final. Gostou? Muito, adoro. Ela tem um fashion truck, que é um caminhãozinho fashion. Como que funciona, Milena? Depois a gente vai mostrar exatamente os detalhes. Na verdade, assim, é uma carreta, né, que eu adaptei. Era uma carretinha de madeira e eu adaptei, eu desenhei, eu projetei ela, né, eu fui, porque primeiro eu fui ver se era possível fazer como eu queria. E deu certo, né? Eu queria que tivesse tudo. Tivesse o provador, tivesse, que as roupas não caíssem, né, porque a carreta anda. E assim, ficou um projeto perfeito, né? E você põe no seu carro? Eu ponho a copa no meu carro. Eu ponho essa super... Para na calçada, para na... Para no meio fio, né? Aí daí vem o nome. O nome da marca, Maria Cândida, é meio fio. Olha lá, olha ela levando a carreta. Olha que bacana. E essa carreta está aqui hoje, gente. Não é brincadeira. Nossa carretinha. Nós trouxemos aqui pro programa. Vem aqui, Milena. Vamos mostrar? Vamos mostrar aqui, Cláudia? Vamos. Olha, aqui essa parte é a parte que encaixa, não é? Isso, aqui é a parte que encaixa. Encaixa no carro. Olha, a gente tem uma plantinha aqui, mas essa é a parte que encaixa no carro. Essa daqui que a gente vai ver agora. E é fácil encaixar? É, ela é um pouco pesada, mas assim, eu já acostumei, né? Você é mulher forte e consegue. Forte e ter, consigo. Bom, aqui você abre, isso? Isso, aqui é algo. Você abaixa, aqui eu tenho uma travinha, né? Tá. Então eu abaixo ela e levanto a travinha. E aí a sua vitrine é isso daqui. A sua vitrine. Isso, na verdade, é. Eu abro ela, ela é uma vitrine já, né? E assim, eu sempre posiciono as coisas por cores, né? Pra ter uma harmonia, pra que a pessoa olhar e gostar do que tá vendo, né? Tem que ter uma harmonia das cores. E aqui é o provador, gente. Olha o provador aqui. Aqui dá pra provar? Ah, opa, um, dois, três. Eu vou fazer o seguinte, eu vou provar uma roupa, vou pegar esse modelinho aqui que eu adoro. Vamos lá. Esse branquinho, esse vestidinho lindo. Aí. Vou provar pra vocês. E você, enquanto isso, vai fazendo aqui o mise-en-seire, vai? Vou, vou, vou conversar com você que tá em casa, porque é uma coisa muito interessante. Já volto. Dentro dessa moda móvel, você pode encontrar vários estilos. E o mais interessante que eu percebi, conversando com a estilista, de que forma ela desenvolvia as tendências. Aí ela me fala, Cláudia, eu pego o que tá na moda, adaptando pra uma mulher versátil. Uma mulher real, né? A mulher real. Aquela que de manhã se veste pra trabalhar, eventualmente leva um filho na escola, vai pro escritório, e mais tarde ela quer ir pra uma academia, então a gente... Se ela quiser ir pra um happy hour, ela vai tá bem vestida pra qualquer momento do dia. E assim, dentro das tendências, Milena, eu fiquei assim encantada com algumas coisas, que são alguns trends da moda, que é, eu não poderia deixar de falar. Todo mundo vem me perguntar, Cláudia, o que que são essas calças mais curtas? Que são as pantas curtas, pantas de pentes, né? De calça, de curta. Panta curtas são as calças cortadas, que é uma tendência muito forte do verão que volta pro inverno, as que você pode usar como acompanhada de blusa cropped. Cheguei, olha lá. Agora a minha modelo chegou, eu quero falar. Claro, claro. Eu adorei, eu adoro essa calça aí. Essa calça foi pro inverno e agora verão vai azar, né? Na verdade, ela veio do verão e volta pro inverno. Ah, é? Inverno é agora, né? É, porque a gente tem aí essa coleção que agora já tá lançada, New York, Milão, Paris, então a gente tem o inverno, mas a gente ainda tá no verão do Brasil, indo pro inverno. Essa sua roupa, Maria Cátia, é uma peça que eu acho muito legal. É um vestido que você vê, é um vestido de renda, mas é uma renda sutache, que é um tubinho. Essa manga que faz todo um romance na roupa e atrás, olha que manga linda, é uma manga boca de sino, né? E atrás ele tem um decotinho um pouco mais profundo, não tem problema, vocês são pessoas. Parabéns, você arrasou. Um decote que faz uma modelagem um pouco mais feminina. Dentro das tendências, a Milena arrasa nas alfaiatarias. Ela arrasa mesmo. Nas calças flare. As calças, é... Vestem muito bem. Explique o que é calça flare, porque muita gente não sabe. A calça flare é uma tendência dos anos 70, que nós chamávamos de calça boca de sino. Hoje ela vem com essa perna de alfaiataria, abrindo um pouco na barra. Aqui, gente, ó, vou mostrar exatamente isso daqui, ó, né? Que não é uma calça super boca de sino, mas é uma calça um pouquinho boca de sino. É, ela tem uma tendência da alfaiataria, Maria Cândida, então ela não pega aquela pegada na coxa e depois abre. Então ela tem um pouco de reta e abre. E ainda, os tricôs que acompanham essa tendência um pouco azteca, que é o maxicolete, ela chama de kimono, né? Eu chamo de maxicolete na tendência do candy color. Candy color, Maria Cândida, vai vir muito forte no inverno. O que é candy color? As apostas nos tons de doce, sweet, algodão doce. Tudo aquilo que remete suavidade, né? Ah, que delícia. E essa camisa, explica, Milena. Essa camisa é uma camisa que multiuso. Na verdade, você pode tanto usar ela assim, como ela assim. As franjas, elas são uma tendência que vieram também do verão e estão indo pro inverno. Elas manteve, né? As franjas, elas têm uma leitura gypsy style, que é uma tendência das ciganas, misturado com o borro, que é o boêmio. Então a gente mescla os anos 70 do hippie, que franjavam as roupas, anexado com o estilo cigano, gypsy. Tanto que você olha a frente da blusa, Maria Cândida, é uma bata cigana, entendeu? Então você mistura um folk de uma forma casada, que dá esse resultado muito interessante na peça. Muito bonito. E o que mais é a distância? Os tubinhos, né? Os tubinhos, né? São os clássicos, os pretos e brancos. Ela tem uma coleção farta no preto e branco. Assim, eu acho os tubinhos sempre muito clássicos, mas o bacana, dá meio fio, é que ela sempre brinca com alguma sensualidade da peça. Vou até puxar aqui. E aí permite que quando a pessoa vire, ela tenha esse decote ousado nas costas. Então na frente você faz a boa menina, atrás você faz uma menina safada, vamos dizer assim. De dia você usa, assim, com um blazerzinho. Blazerzinho, né? Clássico. Clássico e à noite você tira. Eu gostei muito também dessa proposta de moda. Deixa eu pegar isso aqui. A meio fio, ela aposta em acessórios agredados às peças, né? Então aqui, o macacão. Macacão é uma peça que me fascina. Ela, inclusive a Milena tá com o macacão, já é um macacão bem amplo, uma modelagem ampla. Uma pantalona. É, e que assim, pra um coquetel, até pra um casamento, você pode... Dá uma rodinha aqui pra gente ver. E nas costas ela tem essa nudez, essa transparência, deixando a renda ao toque direto da pele. E aqui, essa peça vem com o colar. Então a pessoa tem um macacão, tomara que caia. Se não quiser também, pode removê-lo, né? Mas você tem o macacão. Já vem com o colar, vem com o colar. Legal. E aí as costas todas bem vazadas, com essas tirinhas delicadas, né? É linda esse macacão, lindíssimo. Tem várias peças. Valoriza a mulher, né? Valoriza o corpo da mulher. Sim. Várias peças aqui no nosso boutique móvel, que você encontra peças assim, com acessórios agregados. Esse é lindo, adorei. Aqui já uma leitura do inverno, um preview do winter 2016. Eles chamam esse... é quase um neoprene. É uma malha que você tem um toque de neoprene, que é uma repaginação do animal print. Se você chegar bem perto, ele realmente tem um ar de bicho. A gente confunde um pouco com a questão da mescla, mas ele é animal print. Todo ele com debrum em couro, que você pode usar com as botas. Lembrando que agora no inverno, a gente tá no verão, mas a gente traz um pouco já do inverno pra vocês. As botas deixam de ser ankle boots e sobe um pouquinho. Então a gente vai ter a bota no meio da perna. No meio da batata da perna, né? Ah, no meio da batata? É, assim, uma coisinha não favorecedora para as mulheres. Acho bom você ter uma perna assim, flaquinha, magrinha, alongada. Vou se preparar pro inverno. Viu? Gisele Bint vai ficar linda nisso. Não tem que prestar atenção. Vocês também, vai. Então. Bom, o que mais? E também, assim, algumas coisas digitalizadas que valem a nossa atenção, que são as peças em estampa exclusiva digitalizada, aqui numa versão floral, que tem um ar, você remete ao floral do Dolce & Gabbana, uma coisa bem romântica, mais modernosa. Bem bonito, né? Entendeu as digitalizações? Milena, você é minha assessora. Eu queria falar dos pliçados, Maria Cândida. Faça a sua aposta no inverno com pliçado. O pliçado vai aparecer em pantalona, pantalonas, assim, com as pernas todas pliçadas, em saias, porque a gente teve nessa coleção atual as saias que tem aquela coisa dos anos 50. 60 para os 60, que são as saias mais alongadas, com volume. Sai um pouco a ondulação, viu, Rafael? Você está prestando bem atenção. Sai um pouco a ondulação e entra os pliçados. E aqui a gente tem esse vestido que eu achei fantástico, achei chiquérrimo. É lindo porque ele é reto, né? Ele é pliçado, mas ele é reto. E ele embala o caminhar da mulher. Roupa que dá esse jogo de movimento, dá uma leitura de muita sensualidade. Eu gosto muito, inclusive para fotografia. Toda vez que vai fotografar, se é que eu posso opinar, eu peço por peças que tenham essa flexibilidade, esse movimento. Aqui pode usar um cinto, né? Ou não? Você não usaria? Eu sugeria, porque o que vai acontecer? Se você botar um cinto, Maria Cândida, você vai bufar aqui e vai bufar ali. Ele é uma peça para ficar limpa, lânguida, slim, aquela coisa. E é uma delícia usar, né? É uma delícia, é uma delícia. Maria Cândida, eu comentei aqui com você nos nossos bastidores e vou realçar. Em função desse momento difícil financeiro, a gente realmente segura um pouco a questão dos nossos gastos. Então, eu acho de muita inteligência da Milena montar uma coleção, ela faz uma coleção cápsula, né? Mas aquilo que vai atingir o consumidor final dela. Então, quais são as apostas? Ah, porque apostaram lá na mini saia do punk rock. Mas a minha cliente não é punk rock. Então, você pega a cor e faz uma moda, vamos dizer, uma autoria própria, de sua autoria. Uma moda autoral. E eu tenho a facilidade da cliente escolher, de repente, a cor que ela quer, a estampa que ela quer. Porque eu costumo fazer peças únicas, né? Raramente eu faço três peças iguais. Com a mesma estampa, eu nunca vou fazer a mesma peça. Então, e a cliente, quando ela escolhe uma peça, ela pode ter uma peça aqui que ela goste, mas não tá na cor que ela acha que fique bem pra ela. Então, eu tenho essa facilidade em fazer a peça pra ela, só que em outra cor. Isso é muito legal. E como que a gente faz pra você ir até a nossa casa, pra ir até a nossa rua? Como que faz? Ou você pode estar entrando em contato comigo no meu telefone, ou então através da internet mesmo. Facebook, Instagram, o pessoal me comunica muito. Literalmente, como é que você chega com esse moda móvel? Eu moro na Vila Nova Conceição. Eu te ligo, eu falo, Milena, eu quero te receber. Se eu tenho casa, você entra em casa. E se eu não tenho casa? Se eu não tenho casa, eu tenho... Moro num prédio. Aí, o que eu faço? Eu tenho que entrar em contato com a prefeitura da cidade, no meu caso, CTE, que eu ligo pra CTE, que aviso que eu vou parar, onde eu vou parar, exatamente o horário, o local que eu vou parar. E aí eu tenho um custo que eu pago. Fora isso, eu não tenho custo nenhum. A ideia da loja, inclusive, é pra não ter custo. Eu não tenho aluguel, eu não pago aluguel, não pago água, luz, nada. A única coisa que eu tenho gasto é a gasolina. É estacionar no meio fio da rua. É estacionar no meio fio da rua. Um exemplo de empreendedorismo, né? Não, a ideia é muito... É fantástica. Eu tava lá, sentadinho, prestando atenção. Deixa eu tirar uma casquinha sua. Prestando atenção. E você é tão querido comigo, ele tava ali assim, ó. É, aprendendo com vocês. É igual nas minhas palestras de moda, fica todo mundo assim. Eu falo isso. É que você é boa demais. Os bons se encontram, os bons se encontram. É isso que eu tenho pra falar. Helena, pra você. Muito obrigada, muito obrigada. Nossa querida Cláudia também. Muito obrigada. E Maria Cândida também pra você. Mais uma. Obrigada, gente. Obrigado por nos alegrarem, né? Não só o nosso dia, mas os nossos dias, né? E por embelezarem a nossa vida, né? Ideias criativas, elegantes e que fazem toda a diferença. Mostra a força da mulher, né? Com certeza. E homem que não gosta de ver uma mulher bonita na rua, não é? Olha aqui, ó, essas peças. Vocês são demais. Obrigado, viu? Obrigado, meninas. Valeu. Eu agradeço, assim, é sempre muita honra da minha parte poder passar, compartilhar, vocês todos que estão nos assistindo, um pouquinho da minha sabedoria de moda. Você sabe que eu venho aqui, trago, mas a gente tem um estudo, nós escrevemos pra algumas revistas, fazemos palestras, então assim, ser consultora de moda também não é tão fácil assim. Não chega a sair falando, né? Tem que estudar, não é? Não, imagina. Poder compartilhar vocês e tirar as dúvidas. Porque muita gente me procura no Facebook, que viu aqui no Tudo Posso alguma coisa e fala, Cláudia, eu tenho um casamento, ou eu sou cheio, eu sou magrinha, eu sou baixinha. E a gente está sempre disponível pra tirar dúvidas. Agora você não tem dúvida, que você é linda, Mariana. Meu Deus do céu. Teu milhões de dúvidas. Eu fico aqui te perguntando o tempo todo. Milena, muito obrigada. Um grande prazer. Obrigada. Um prazer. Um feliz dia a você, mulher. Um feliz dia das mulheres, né? Um feliz dia da mulher é muito importante pra gente. É muito. Parabéns, meninas, então. Vamos fazer um intervalo bem rápido, gente. Na sequência, vai ter aqui a chefe Fabi Prado. E hoje o desafio está lançado pro marmanjo, pro rapaz que está em casa, acompanhando o nosso programa. A gente quer todos vocês cozinhando. Vocês vão aprender com a Fabi a preparar um risoto integral com brócolis grelhados, cottage e noz. Deve ser saboroso. A gente vai conferir depois do intervalo. A gente já volta. Ei!